5 peças de roupas masculinas que nunca saem de moda Aquelas peças atemporais que dá pra gente usar sempre Bora pegar essas dicas do vídeo de hoje Fala time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral Fundador aqui do Machamoda e vocês podem me seguir no meu Instagram pessoal por aqui Segue por aqui Ou então o Instagram do Machamoda também aqui em cima 5 peças de roupas masculinas que a gente pode usar sempre Nunca caem, nunca saem de moda Passa ano, sai ano, passa tendência, sai tendência Elas sempre estão ali Quais são elas hein Timê? Eu poderia fazer uma lista com 10, com 15, com 20, com 30 peças nessa pegada Mas vamos começar com as principais, as 5 mais Então agora sem mais delongas vamos descobrir quais são as 5 peças que nunca saem de moda Na moda masculina, pro visual masculino Primeiro lugar, a jaqueta jeans ou a camisa jeans E aqui eu coloco jaqueta ou camisa por quê? Por quê Coloral? Porque nós vivemos no Brasil né Timê? Então em muitas regiões faz calor o ano inteiro E é muito difícil se ter, usar, tirar uma jaqueta jeans do guarda roupa pra usar no dia a dia Até de noite Então nessas regiões, nesses casos, uma camisa jeans entra numa boa Mas sério Timê, uma jaqueta ou uma camisa jeans não tem erro Nunca sai de moda Nunca fique em baixa praticamente A gente tem algumas adaptações né? Algumas mudanças em detalhes dessas peças Que podem ganhar destaque numa temporada ou outra Que podem ser destaque em uma estação ou outra Que podem ser tendências Como por exemplo a jaqueta jeans rasgada Que vem há alguns anos já figurando muito bem A jaqueta jeans com detalhes em escrita, destroyed, etc Mas ó, conselho aqui ó Se você tiver uma jaqueta jeans Ou então uma camisa jeans em uma lavagem mais tradicional Não tem erro É sucesso Você vai conseguir usar para caramba Em diversas ocasiões, em diversos eventos Dentro de vários estilos diferentes Pode ficar bem do casual até o mais formal Sucesso Então Timê, sem medo de ser feliz, tá ligado? Pode investir numa jaqueta jeans Ou numa camisa jeans em uma lavagem tradicional Que vai ser uma peça para te acompanhar aí Por anos da sua vida Tranquilamente Segundo lugar, uma camiseta lisa Eita, eu preciso falar alguma coisa sobre essa peça aqui Timê? Acho que não né? Uma camiseta lisa em cor mais neutra Uma branca, uma preta, uma cinza Ou então até uma azul marinho, por exemplo É pau para toda obra Você vai conseguir usar muito Até literalmente gastar essa peça Até não dá para usar mais, tá ligado? Para se usar com calça, com bermuda Com short, com tênis, com bota, com sapato Junto de blazer, junto de jaqueta Em um visual casual, em um visual street Em um visual mais esportivo Em um visual mais alinhado Com uma camisa aberta por cima, etc, etc, etc E põe milhares de etc, nesse etc Muita versatilidade em uma camiseta lisa Muita opção de usabilidade com o modelo de camiseta lisa Então, sem medo de ser feliz também, Timê Pode investir sem erro em várias camisetas lisas Para você usar no dia a dia Vai dar também para você usar junto de outros acessórios De outras peças mais chamativas Camiseta lisa é fundamental de se ter no guarda-roupa E nunca vai sair de moda Terceiro lugar, a terceira peça que nunca sai de moda No visual masculino É o blazer É o blazer slim fit Nunca cai também, Timê Um blazer bacana Para você levar aí como seu companheiro para a vida Para você comprar e ficar despreocupado, tá ligado? Que sempre que você precisar Ele vai estar no seu guarda-roupa para te salvar E mesmo que se você não gosta, não usa Ou então não tenha o costume de se vestir De uma maneira um pouco mais formal De uma maneira um pouco mais social Ter um blazer bacana, de respeito No seu armário, no seu guarda-roupa É fundamental também Pois em algum momento da sua vida Você vai precisar dele E ainda mais hoje em dia, Timê Que a gente pode mesclar peças de diferentes estilos No mesmo look, no mesmo visual Usar o blazer, por exemplo Com camisa, com camiseta Com calça de sarja Com calça de alfaiataria Com uma calça jeans Com bota, com tênis Com sapato, etc Pode mandar ver Pode investir sem medo Porque um blazer bacana Em um caimento Com um caimento bacana Em uma modelagem legal Vai ser sucesso demais No seu dia a dia Ah, fica a dica também Fica essa dica muito importante Se você quer ainda mais versatilidade Nesse blazer Pode optar pela cor azul Pelo tom de cor azul marinho Ou então Algum tom de cinza Você vai conseguir combinar Com muito mais coisa No seu dia a dia Do que, por exemplo Uma opção preta de blazer Vai na minha Blazer nunca sai de moda Se for bem cortado Uma modelagem bacana Versátil Azul marinho ou cinza Vai ser sucesso também E o que nunca sai de moda também, Timê É vocês deixarem aquele like Aqui embaixo No vídeo Vai deixar o like agora Para o canal Dar para o YouTube Entender que você curte O canal do Macho Moda O conteúdo que eu posto por aqui E para dar aquela fortalecida No canal E também Bora se inscrever Aqui no Macho Moda Se você ainda não é inscrito Clica aí no botão de se inscrever E no sininho também Para receber as notificações Fechado? Quarta peça Que nunca sai de moda Para o vestuário masculino É o tênis branco casual Chega aí, chega aí Vem cá, vem cá Vamos conversar por aqui, Timê Eu já provei algumas, várias vezes Aqui no canal do Macho Moda Que você precisa ter um tênis branco casual Na sua sapateira, né? Vocês já assistiram? Vocês lembram desses vídeos? Mas enfim A gente vê diversas tendências em tênis Bombarem a cada ano Diversos modelos são lançados todos os meses Todos os dias praticamente Mais coloridos Mais robustos Mais chamativos Mais neutros Etc, etc, etc Ainda mais agora Que a cultura sneaker está bombando mundialmente É febre mundial Inclusive aqui no Brasil Mas se você não quer investir uma grana, tá ligado? Comprando muitos tênis E quer comprar algo mais versátil Que você consiga usar muitas vezes Em diversas ocasiões Para diversos eventos no seu dia a dia Literalmente com várias roupas Do casual até o mais alinhado Vai no certo Pode investir sem medo de errar Num tênis branco casual Que é sucesso demais Entra ano Sai ano O tênis branco casual também Nunca cai Nunca sai de moda Dica de ouro Manda ver E a quinta peça masculina Que nunca sai de moda É a camisa xadrez Eu vejo muita gente Muita gente mesmo Falando que o xadrez Só pode ser usado Durante festas juninas Durante o mês de junho Julho Enfim Isso me incomoda um pouco Pois pra mim Não é verdade Uma camisa xadrez bacana Com uma modelagem bacana Que fique certo Caimento legal no seu corpo Com uma padronagem mais neutra Mais versátil Tá ligado Vai ser também pau Para toda a obra No seu dia a dia Pois ela por exemplo Pode ser opção Para compor o visual Junto de uma camiseta Por baixo de uma blusa De uma jaqueta Usada sozinha Com uma calça jeans Com uma calça de sarja Fica bem com tênis Fica bem com bota Enfim A gente vê muitas variações Muitas padronagens novas De xadrez Bombarem a cada ano Certo? Novas ou então Mais retrô também Muita coisa a gente vê Virando tendência em xadrez Como por exemplo Mais recente Nós tivemos o príncipe de Gales O xadrez príncipe de Gales E o xadrez amarelo com preto Mas opções de camisa xadrez Uma padronagem mais versátil Nunca saem de moda São literalmente opções Para o nosso dia a dia E para dar aí detalhe Em algumas produções Também Para completar um visual Mais básico Que esteja um pouco Sem graça Sem sal E até serem peças principais Ganharem literalmente O destaque De um look De uma produção Mais neutra Pode mandar ver então time Xadrez é estampa Sim Para o seu dia a dia E muita gente Inclusive eu Gosta muito de usar Mas e aí time Eu quero saber de vocês agora Quais outras peças Que vocês acham Que entrariam nessa lista também? Quais peças Que para vocês Nunca saem de moda? Comentem por aqui Os comentários estão sempre abertos Mais do que abertos Para vocês Descerem a lenha Comentarem o que vocês quiserem Opinarem à vontade Queria agradecer A companhia de todo mundo Aqui no vídeo de hoje Na Masha Moda Obrigado por terem assistido Até o final Dizer também Que aqui no canal Na Masha Moda A gente tem vídeo novo Toda terça-feira Toda quinta-feira E todo domingo Valeu Até o próximo vídeo Fui! E não se esqueçam também De seguir as redes sociais Numa chamada Aqui em cima Aqui em cima Instagram Facebook E Pinterest Eu estou por lá Todos os dias E aqui do lado Tem um vídeo Muito bacana Também Para vocês assistirem Então dê-me o play Também Que está show de bola Conteúdo feito Com muito carinho Especialmente Para vocês E agora eu vou embora Porque eu já falei De mais um vídeo de hoje Valeu!